OMA BARATA De Krishna de Vaipayana Vyasa Livro 7 Drona Parva 13º DIA DE BATALHA Gatotka Shabada Parva CAPÍTULO 166 Saadeva derrotado e repreendido por Karna Sanjaya disse Karna, o filho de Vikartana, ou o rei, resistiu ao poderoso guerreiro em carro o Saadeva naquela batalha, que avançou pelo desejo de atacar Drona. Perfurando o filho de Hrada com nove flechas, Saadeva perfurou novamente aquele guerreiro com nove flechas retas. Karna então perfurou Saadeva em retorno com cem flechas retas, e mostrando grande agilidade de mão, cortou o arco encordoado do último. Então o filho valente de Madri, pegando outro arco, perfurou Karna com vinte flechas. Esse feito dele pareceu muito extraordinário. Então Karna, matando os cavalos de Saadeva com muitas flechas retas, despachou rapidamente o motorista do último com uma flecha de cabeça larga, para a residência de Yama. Saadeva sem carro então pegou uma espada e um escudo. Até aquelas armas foram cortadas por Karna sorrindo. Então o poderoso Saadeva, naquele combate, arremessou em direção ao carro do filho de Vikartana uma massa pesada e terrível ornada com ouro. Karna, então com suas flechas, rapidamente cortou aquela massa que, arremessada por Saadeva, corria impetuosamente em direção a ele, e a fez cair no chão. Vendo sua massa cortada, Saadeva lançou rapidamente um dardo em Karna. Aquele dardo também foi cortado por Karna. O filho de Madri, então, saltando de seu carro excelente, e resplandecente com fúria ao ver Karna posicionado à frente dele, pegou uma roda de carro e jogou-a no filho de Adirata. O filho de Suta, no entanto, com muitos milhares de flechas, cortou aquela roda correndo em direção a ele como a roda erguida da morte. Quando aquela roda foi cortada, Saadeva, ou Majestade, mirando em Karna, arremessou nele os varais de seu carro, os tirantes de seus corcéis, as cangas de seus carros, os membros de elefantes e corcéis e corpos humanos mortos. Karna cortou todos esses com suas flechas. Vendo-se privado de todas as armas, o filho de Madri, Saadeva, atacado por Karna com muitas flechas, deixou a batalha. Perseguindo por um tempo, o filho de Hrada, o touro da raça Barata, dirigiu-se sorridente a Saadeva e disse essas palavras cruéis, O herói, não lute em batalha com aqueles que são superiores a ti. Lute com teus iguais, o filho de Madri. Não suspeite de minhas palavras. Então tocando com o corno de seu arco, ele mais uma vez disse, Lá, Arjuna está lutando resolutamente com os curos em batalha. Vá lá, ó filho de Madri, ou volte para casa se tu quiseres. Tendo dito essas palavras, Karna, aquele principal dos guerreiros em carros, sorridente seguiu em frente em seu carro contra as tropas do rei dos Panchalas. Ó o matador de inimigos, aquele poderoso guerreiro em carro, devotado à verdade, não matou o filho de Madri. E embora ele tivesse tido a oportunidade, se lembrando das palavras de Kunt. Saadeva, então, sem entusiasmo e atormentado por flechas, e perfurado pelos dardos verbais de Karna, não mais nutriu qualquer amor pela vida. Aquele poderoso guerreiro em carro, então o subiu rapidamente no carro de Janamejaya, o ilustre príncipe dos Panchalas. CAPÍTULO 167 Virata e soberanos de Madras lutam. Satânica é morto. Arjuna derrota Alan Vusha. Sanjaya disse, o soberano dos Madras encobriu por todos os lados, com nuvens de flechas, Virata com suas tropas, que estava procedendo rapidamente para chegar à drona. A batalha que ocorreu entre aqueles dois grandes arqueiros pareceu, ó o rei, aquela entrevalha e vazava nos tempos passados. O soberano dos Madras, ó o monarca, com grande energia, atacou Virata, aquele comandante de uma grande divisão, com cem flechas retas. O rei Virata, em retorno, perfurou o soberano dos Madras com nove flechas afiadas, e mais uma vez com setenta e três, e novamente com cem. O soberano dos Madras, então, matando os quatro corcéis unidos ao carro de Virata, cortou com um par de flechas o guarda-sol e estandarte do último. Saltando rapidamente daquele carro sem cavalos, o rei continuou puxando seu arco e disparando suas flechas. Vendo seu irmão privado de seus cavalos, Satânica rapidamente se aproximou dele em seu carro na própria vista de todas as tropas. O soberano dos Madras, no entanto, perfurando Satânica que avançava com muitas flechas, despachou-o para a residência de Yama. Após a queda do heróico Satânica, Virata, aquele comandante de uma grande divisão, subiu no carro do heróico caído, ornado com estandarte e guirlandas. Arregalando seus olhos, e com destreza duplicada pela fúria, Virata cobriu rapidamente o carro do soberano dos Madras com flechas aladas. O soberano dos Madras então, excitado com raiva, perfurou profundamente Virata, aquele comandante de uma grande divisão, no peito, com cem flechas retas. Profundamente perfurado pelo soberano poderoso dos Madras, aquele grande guerreiro em carro, Virata, sentou-se no terraço de seu carro e desmaiou. Seu motorista, então, vendo-o mutilado com flechas naquele combate, levou-o para longe. Então aquele vasto exército, ou o Barata, fugiu naquela noite, oprimido por centenas de flechas de Sália, aquele ornamento de batalha. Vendo as tropas fugindo, Vasudeva e Dananjaya avançaram rapidamente para aquele local, ou o monarca, onde Sália estava posicionado. Então aquele príncipe dos rachazas, isto é, a lãvocha, ou o rei, em um carro principal, arreado com oito corcéis, tendo pisachas de aparência terrível de rostos equinos unido a ele, provido com pendões vermelho vivo, decorado com coroas florais feitas de ferro preto, coberto com peles de urso, e possuindo um estandarte alto sobre o qual pousava um urubu terrível, de aparência feroz, e gritando incessantemente, de asas com pintas e olhos arregalados, procedeu contra aqueles heróis que avançavam. Aquele rachaza, ou o rei, parecia belo como uma pilha solta de antimônio, e ele resistiu a Arjuna que avançava, como Meru resistindo a uma tempestade, espalhando chuvas de flechas, ou o monarca, sobre a cabeça de Arjuna. A batalha então que começou entre o rachaza e aquele guerreiro humano foi muito violenta. E ela encheu todos os espectadores lá, ou o barata, de admiração. E ela contribuiu para a alegria também de urubus e corvos, de gralhas e corujas e canacas e chacais. Arjuna atingiu a langvuxa com seis flechas e então cortou seu estandarte com dez flechas afiadas. Com poucas outras flechas, ele cortou seu motorista, e com algumas outras seu trivenu, e com mais uma, seu arco, e com quatro outras seus quatro corceis. A langvuxa encordou o outro arco, mas aquele também Arjuna cortou em dois fragmentos. Então, ao touro da raça barata, Parta perfurou aquele príncipe dos rachazas com quatro flechas afiadas. Assim perfurados, os rachazas fugiram com medo. Tendo-o subjugado, Arjuna foi para o local onde Drona estava, disparando muitas flechas enquanto prosseguia, ou o rei, em homens, elefantes, e corceis. Massacrados, ou o monarca, pelo filho ilustre de Pandu, os combatentes caíam no chão, como árvores derrubadas por uma tempestade. Assim tratados pelo filho ilustre de Pandu, todos eles fugiram como um bando de veados assustados. CAPÍTULO 168 Filho de Nácula reprime Chitrazena. Drupada mutilado por Vrishazena, filho de Karna. Dussazana luta com Pratvindia. Sanjaya disse, teu filho Chitrazena, ou o barata, resistiu ao filho de Nácula satânica que estava empenhado em chamuscar tua hoste com suas flechas afiadas. O filho de Nácula perfurou Chitrazena com cinco flechas. O último então perfurou o primeiro em retorno com dez flechas afiadas. E mais uma vez Chitrazena, ou o monarca, naquela batalha, perfurou satânica no peito com nove flechas afiadas. Então o filho de Nácula com muitas flechas retas cortou a armadura de Chitrazena de seu corpo. Esse feito dele pareceu muito admirável. Privado de sua armadura, teu filho, ou o rei, parecia muito belo, como uma cobra, ou o monarca, tendo rejeitado sua pele na época apropriada. Então o filho de Nácula, com muitas flechas afiadas, cortou o estandarte de Chitrazena que se esforçava, e então o seu arco, ou o monarca, naquela batalha. Com seu arco cortado naquele combate, e privado também de sua armadura, aquele poderoso guerreiro em carro, então, ou o rei, pegou outro arco capaz de perfurar todo inimigo. Então Chitrazena, aquele poderoso guerreiro em carro entre os baratas, rapidamente perfurou o filho de Nácula com muitas flechas retas. Então o poderoso satânica, excitado com raiva, ou o barata, matou os quatro corcéis de Chitrazena e então o seu motorista. O ilustre Chitrazena, dotado de grande força, saltando daquele carro, afligiu o filho de Nácula com vinte e cinco flechas. Então o filho de Nácula com uma flecha em forma de meia lua, cortou naquele combate o arco ornado com ouro de Chitrazena, enquanto o último estava empenhado em atacá-lo dessa maneira. Sem arco e sem carro e sem cavalos e sem motorista, Chitrazena então o subiu rapidamente no carro do ilustre filho de Rídica. Vrishazena, ó o rei, avançou com grande rapidez, espalhando flechas a centenas, contra o poderoso guerreiro em carro drupada, avançando na dianteira de suas tropas contra a drona. Yajnazena, naquele combate perfurou aquele poderoso guerreiro em carro, ou seja, o filho de Karnal nos braços e no peito, ó o senhor, com sessenta flechas. Vrishazena, então, excitado com raiva, rapidamente perfurou Yajnazena, permanecendo em seu carro, com muitas flechas no centro do peito. Aqueles dois guerreiros mutilados por flechas, e com flechas fincadas em seus corpos, pareciam belos como um par de porcos espinhos com seus espinhos erretos. Banhados em sangue por causa dos ferimentos causados por aquelas flechas retas de pontas afiadas, e asas douradas, eles pareciam muito belos naquele combate terrível. De fato, o espetáculo que eles apresentavam era aquele de um par de belas e radiantes árvores kalpa ou de um par de quinsucas magníficas com suas cargas floridas. Então Vrishazena, ó o rei, tendo perfurado drupada com nove flechas, perfurou um novamente com setenta, e então novamente com três outras flechas. Então disparando milhares de flechas, o filho de Karna, ó o monarca, parecia belo naquela batalha, como uma nuvem despejando torrentes de chuva. Então drupada, cheio de ira, cortou o arco de Vrishazena em dois fragmentos, com uma flecha de cabeça larga, afiada e bem temperada. Pegando então outro arco ornado com ouro que era novo e forte, e tirando de sua aljava uma flecha forte, grande, bem temperada, afiada e de cabeça larga, e fixando-a em sua corda, e mirando-a cuidadosamente em drupada, ele disparou-a com grande força, inspirando todos os somatas com medo. Aquela flecha, atravessando o peito de drupada, caiu na superfície da terra. O rei dos Panchalas, então, assim atravessado pela flecha de Vrishazena, desmaiou. Seu motorista, então, lembrando de seu próprio dever, levou-o para longe do campo. Depois da retirada, ó o monarca, daquele poderoso guerreiro em carro dos Panchalas, o exército caurava, naquela noite terrível, avançou furiosamente contra as tropas de drupada cujas cortas de malha tinham sido cortadas por meio das flechas do inimigo. Por causa das lâmpadas brilhantes derrubadas pelos combatentes por toda parte, a terra, ó o rei, parecia bela como um firmamento sem nuvens coberto com planetas e estrelas. Com os angadas caídos dos combatentes, a terra parecia resplandecente, ó o rei, como uma massa de nuvens na estação chuvosa com lampejos de relâmpago. Afligidos com medo do filho de Karna, os Panchalas fugiram para todos os lados, como os da Navas por medo de Indra na grande batalha de antigamente entre os deuses e os azuras. Assim afligidos em batalha por Vrishazena, os Panchalas e os Somarcas, ó o monarca, iluminados por lâmpadas, pareciam muito belos. Tendo vencido eles em batalha, o filho de Karna parecia belo como o sol, ó o barata, quando ele alcança o meridiano. Entre todos aqueles milhares de reis do teu lado e do deles o valente Vrishazena então parecia ser o único corpo luminoso brilhante. Tendo derrotado em batalha muitos heróis e todos os poderosos guerreiros em carros entre os Somarcas, ele foi rapidamente, ó o rei, para o local onde o rei Odistira estava posicionado. Teu filho do Sazana procedeu contra aquele poderoso guerreiro em carro, isto é, Pratvindia, que estava avançando contra Drona, chamuscando seus inimigos em batalha. O combate que ocorreu entre eles, ó o rei, pareceu belo, como aquele de Mercúrio e Vênus no firmamento sem nuvens. Do Sazana perfurou Pratvindia, que estava realizando feitos violentos em batalha, com três flechas na testa. Profundamente perfurado por aquele arqueiro poderoso, teu filho, Pratvindia, ó o monarca, parecia belo como uma colina cristada. O poderoso guerreiro em carro Pratvindia, então, perfurando Do Sazana com três flechas, perfurou-o novamente com sete. Teu filho, então, ó o barata, realizou lá uma façanha extremamente difícil, pois ele derrubou os cavalos de Pratvindia com muitas flechas. Com outra flecha de cabeça larga, ele também derrubou o motorista do último, e então o seu estandarte. E então ele cortou, ó o rei, em mil fragmentos o carro de Pratvindia, armado com o arco. Excitado com raiva, ó o senhor, teu filho também cortou, com suas flechas retas, em inúmeros fragmentos o pendão, as aljavas, as cordas, e os tirantes do carro de seu antagonista. Privado de seu carro, o virtuoso Pratvindia permaneceu com o arco na mão e lutou com teu filho espalhando inúmeras flechas. Então Do Sazana, mostrando grande agilidade de mão, cortou o arco de Pratvindia. E então ele afligiu seu adversário sem arco com dez flechas. Vendo seu irmão, Pratvindia naquela situação, seus irmãos, todos poderosos guerreiros em carros, avançaram impetuosamente para aquele local como uma grande tropa. Ele então o subiu no carro resplandecente de Sutazoma. Pegando outro arco, ele continuou, ó o rei, a perfurar teu filho. Então muitos guerreiros do teu lado, acompanhados por uma grande tropa, avançaram impetuosamente e cercaram teu filho para resgatá-lo. Então começou uma batalha violenta entre tuas tropas e as deles, ó o Barata, naquela hora terrível da meia-noite, aumentando a população do reino de Yama. Capítulo 169 Nakula Bate Sakune Kripa Mutila Sikandin Sanjaya disse, contra Nakula que estava empenhado em atacar tuas tropas, o filho de Suvala Sakune avançou furioso com grande impetuosidade e dirigindo-se a ele, disse, espere! Espere! Um enfurecido com o outro e desejoso de matar o outro, aqueles dois heróis atacaram um ao outro com flechas disparadas de seus arcos, esticados até sua mais completa extensão. O filho de Suvala naquele combate expôs a mesma medida de habilidade que Nakula mostrou, ó o rei, em disparar chuvas de flechas. Ambos perfurados com flechas, ó o rei, naquela batalha, eles pareciam belos como um par de porcos espinhos com espinhos eretos em seus corpos. A armadura de cada um cortada por meio de flechas com pontas retas e asas douradas, e ambos banhados em sangue, aqueles dois guerreiros pareciam resplandecentes naquela batalha terrível como duas belas e brilhantes árvores calpa, ou como duas quinsucas florescentes no campo de batalha. De fato, ó o rei, aqueles dois heróis naquele combate, ambos perfurados por setas, pareciam belos como um par de árvores salmali com espinhos nelas. Lançando olhares oblíquos um no outro, com olhos arregalados de raiva, cujos cantos tinham ficado vermelhos, eles pareciam chamuscar um ao outro por meio daqueles olhares. Então teu cunhado, excitado com cólera, e sorrindo, perfurou o filho de Madri no peito com uma flecha farpada de ponta afiada. Profundamente perfurado por aquele arqueiro formidável, isto é, teu cunhado, Nácula sentou-se no terraço de seu carro e desmaiou. Vendo seu inimigo orgulhoso, aquele seu inimigo mortal naquela situação, Sakune proferiu um rugido alto como aquele das nuvens no fim do verão. Recuperando a consciência, Nácula, o filho de Pandu, avançou mais uma vez contra o filho de Suvala, como o próprio destruidor de boca escancarada. Inflamado com raiva, ao touro da raça barata, ele perfurou Sakune com 60 flechas, e com mais 100 flechas longas no centro de seu peito. Ele então cortou o arco de Sakune com flecha fixada nele, em dois fragmentos, no cabo. E então cortando em um instante o estandarte de Sakune, ele o fez cair no chão. Perfurando em seguida a coxa de Sakune com flechas grandes, afiadas, e bem temperadas, Nácula, o filho de Pandu, o fez cair no terraço de seu carro, abraçando seu mastro de bandeira, como um homem amoroso abraçando sua amante. Vendo aquele teu cunhado derrubado e privado de consciência, ó o impecável, seu motorista rapidamente o levou para longe da vanguarda da batalha. Os partas, então, e todos os seus seguidores, proferiram um rugido alto. Tendo vencido os seus inimigos, Nácula, aquele opressor de inimigos, dirigindo-se a seu motorista, disse, leve-me para a hoste comandada por Drona. Ouvindo essas palavras do filho de Madri, seu motorista procedeu para o local, ou o rei, onde Drona estava posicionado. Contra o poderoso Sikandim, procedendo em direção a Drona, Kripa avançou resolutamente com grande impetuosidade. Aquele castigador de inimigos, Sikandim, então, sorrindo, perfurou com nove flechas o filho de Gotama, assim avançando contra ele perto da vizinhança de Drona. Então o preceptor, Kripa, aquele benfeitor dos teus filhos, perfurando Sikandim primeiro com cinco flechas, perfurou um novamente com vinte. O combate que ocorreu, ó o monarca, entre eles, foi formidável, como aquele entre Sambara e o chefe dos celestiais na batalha entre os deuses e os azuras. Aqueles heróicos e poderosos guerreiros em carros, ambos invencíveis em batalha, cobriram o céu com suas flechas, como nuvens cobrindo o firmamento no término do verão. Terrível por si mesma, aquela noite, ó o chefe dos baratas, tornou-se mais terrível ainda para os heróicos combatentes engajados em batalha. De fato, de aspectos terríveis, inspirando todos os tipos de temor, aquela noite se tornou, por assim dizer, a noite da morte de todas as criaturas. Então o Sikandim, ó o rei, cortou, com uma flecha em forma de meia lua, o arco grande do filho de Gotama, e disparou no último muitas flechas afiadas. Inflamado com cólera, ó o monarca, Kripa então disparou em seu adversário um dardo brilhante, equipado com uma vara dourada e ponta afiada, e polido pelas mãos do ferreiro. Sikandim, no entanto, cortou com dez flechas, enquanto ele corria em direção a ele. Aquele dardo, então, decorado com ouro assim cortado, caiu no chão. Então Gotama, aquele mais notável dos homens, pegando outro arco, ó o rei, cobriu Sikandim com um grande número de flechas afiadas. Assim coberto naquela batalha pelo filho ilustre de Gotama, Sikandim, aquele principal dos guerreiros em carros, caiu no terraço de seu carro. Vendo ele assim enfraquecido, Kripa naquele combate o atacou com muitas flechas, pelo desejo de matá-lo, ó o barata. Sikandim então foi levado para longe por seu motorista. Vendo aquele poderoso guerreiro em carro, ou seja, o filho de Ajnazena se retirando da batalha, os Panchalas e os Somakas o cercaram por todos os lados para resgatá-lo. Da mesma maneira, teus filhos também cercaram aquele principal dos Brahmas, Kripa, com uma grande tropa. Então começou mais uma vez uma batalha entre guerreiros em carros, ó o rei, que atacavam uns aos outros. O tumulto que se ergueu tornou-se alto como o ribombo de nuvens, ó o barata, causado por cavaleiros e elefantes avançando, ó o monarca, derrubando uns aos outros. Então, ó o rei, o campo de batalha parecia muito aterrador. Com o passo da infantaria avançando a terra começou a tremer, ó o monarca, como uma dama tremendo com medo. Guerreiros em carros, subindo em seus carros, avançaram impetuosamente, atacando rivais aos milhares, ó o rei, como corvos apanhando insetos alados no ar. Similarmente, imensos elefantes com essudação vinho, descendo por seus corpos, perseguindo elefantes parecidos, os enfrentavam, ó o barata, furiosamente. Assim também, cavaleiros atacaram cavaleiros, e soldados de infantaria, enfrentaram furiosamente uns aos outros naquela batalha. Nas altas horas da noite, o som de tropas recuando e avançando, e daquelas vindo novamente para o combate, tornou-se ensurdecedor. As lâmpadas ardentes também, colocadas em carros e elefantes e corcéis, pareciam, ó o rei, meteoros grandes caindo do céu. Aquela noite, ó o chefe dos baratas, iluminada por aquelas lâmpadas, parecia dia, ó o rei, no campo de batalha. Como o sol, enfrentando a densa escuridão, a destrói completamente, assim mesmo a densa escuridão da batalha foi destruída por aquelas lâmpadas brilhantes. De fato, o céu, a terra, os pontos cardeais e secundários do horizonte, envolvidos por poeira e escuridão, ficaram novamente iluminados por aquela luz. O esplendor de armas e cortas de malha, e das joias de heróis ilustres, foi eclipsado pela luz daquelas lâmpadas brilhantes. Durante a continuação daquela batalha violenta à noite, nenhum dos combatentes, ó o barata, podia reconhecer os guerreiros do seu próprio lado. Pai, ó o chefe dos baratas, matou o filho, e filho, por ignorância, matou o pai, e amigo matou o amigo. E parentes mataram parentes, e tios maternos mataram filhos das irmãs, e guerreiros mataram guerreiros de seu próprio lado, inimigos mataram seus próprios homens, naquela batalha, ó o barata. Naquele terrível combate noturno, ó o rei, todos lutaram furiosamente, parando de ter qualquer consideração uns pelos outros. Capítulo 170 Liderado por Drishtadumna, ataca Drona. Drumazena morto. Kuru cercam Satyaki. Sanjaya disse, Naquela batalha violenta e terrível, Drishtadumna, ó o rei, procedeu contra Drona. Pegando seu arco formidável, e repetidamente esticando sua corda, o príncipe Panchala avançou contra o carro de Drona ornado com ouro. E quando Drishtadumna procedeu para executar a destruição de Drona, os Panchalas e os Pandavas, ó o rei, o cercaram. Vendo Drona, aquele principal dos preceptores, assim atacado, teu filho, lutando resolutamente em batalha, protegeu Drona por todos os lados. Então aqueles dois oceanos de tropas enfrentaram um ao outro naquela noite, e pareciam dois oceanos terríveis, agitados a fúria pela tempestade, com todas as criaturas vivas dentro deles muito agitadas. Então o príncipe dos Panchalas, ó o rei, rapidamente perfurou Drona no peito com cinco flechas, e proferiu um rugido leoninho. Drona, no entanto, ó o Barata, perfurando seu inimigo em retorno com vinte e cinco flechas naquela batalha, cortou, com outra flecha de cabeça larga, seu arco brilhante. Violentamente perfurado por Drona, ó o touro da raça Barata, Drishtadumna, jogando de lado seu arco, mordeu seu lábio inferior de raiva. De fato, ó o monarca, ó valente Drishtadumna, excitado com cólera, pegou outro arco formidável para realizar a destruição de Drona. Aquele matador de heróis hostis, aquele guerreiro dotado de grande beleza, esticando aquele arco formidável até sua orelha, disparou uma flecha terrível capaz de tirar a vida de Drona. Aquela flecha, assim disparada pelo príncipe poderoso naquela batalha violenta e terrível, iluminou o exército inteiro como o sol nascente. Contemplando aquela flecha terrível, os deuses, os Gandharvas, e os Danavas disseram essas palavras, ó o rei, isto é, prosperidade para Drona. Karna, no entanto, ó o rei, mostrando grande agilidade de mão, cortou em uma dúzia de fragmentos aquela flecha, enquanto ela corria em direção ao carro do preceptor. Assim cortada em muitos fragmentos, ó o rei, aquela flecha de Drishtadyumna, ó o majestade, caiu rapidamente no chão como uma cobra sem veneno. Tendo cortado com suas próprias flechas retas aquelas de Drishtadyumna naquela batalha, Karna então perfurou o próprio Drishtadyumna com muitas flechas afiadas. E o filho de Drona o perfurou com cinco, e o próprio Drona com cinco, e Sahliel perfurou com nove, e do Sazana com três. E do Riodana perfurou com vinte flechas e Sakune com cinco. De fato, todos aqueles poderosos guerreiros em carros rapidamente perfuraram o príncipe dos Panchalas. Assim ele foi perfurado por esses sete heróis naquela batalha, se esforçando para o resgate de Drona. O príncipe dos Panchalas, no entanto, perfurou cada um daqueles heróis com três flechas. De fato, ó o rei, Drishtadyumna, naquela batalha terrível, perfurou rapidamente o próprio Drona, e Karna, e o filho de Drona, e teu filho. Assim perfurados por aquele arqueiro, aqueles guerreiros, lutando juntos, perfuraram Drishtadyumna novamente naquele combate, enquanto proferiam rugidos altos. Então Dromazena, cheio de cólera, ó o rei, perfurou o príncipe Panchala com uma flecha alada, e novamente com três outras flechas. E dirigindo-se ao príncipe, ele disse, espere! Espere! Drishtadyumna então perfurou Dromazena em retorno com três flechas retas, no combate, as quais eram providas de asas de ouro, embebidas em óleo, e capazes de tirar a vida daquele em quem elas fossem disparadas. Com outra flecha de cabeça larga, o príncipe dos Panchalas então, naquela batalha, cortou do tronco de Dromazena a cabeça do último enfeitada com brincos brilhantes de ouro. Aquela cabeça, com o lábio inferior mordido de raiva, caiu no chão como uma fruta madura de palmeira separada do caule pela ação de um vento forte. Novamente, perfurando todos aqueles guerreiros com flechas afiadas, aquele herói, com algumas flechas de cabeça larga, cortou o arco do filho de urrada, aquele guerreiro conhecedor de todos os modos de guerra. Karna não pôde tolerar aquele corte de seu arco, como um leão feroz incapaz de suportar o corte de seu rabo. Pegando outro arco, Karna, com olhos vermelhos de raiva, e respirando fortemente, cobriu o poderoso Drishtadyumna com nuvens de flechas. Vendo o Karna cheio de raiva, aqueles heróis, isto é, aqueles seis touros entre os guerreiros em carros, cercaram rapidamente o príncipe dos Panchalas pelo desejo de matá-lo. Vendo o último em frente àqueles seis guerreiros principais do teu lado, todas as tuas tropas, ó o senhor, o consideraram como já estando dentro das mandíbulas do destruidor. Enquanto isso, Satyaki, da linhagem da Zara, espalhando suas flechas enquanto procedia, alcançou o local onde o valente Drishtadyumna estava lutando. Vendo aquele guerreiro invencível da tribo Satyvata avançando, o filho de Hada perfurou naquela batalha com dez flechas. Satyaki, então, ó o rei, perfurou Karna com dez flechas na própria vista de todos aqueles heróis, e dirigindo-se a ele, disse, não fuja mas fique diante de mim. O combate então, que teve lugar entre o poderoso Satyaki e o diligente Karna apareceu, ó o rei, aquele entre valia e vazava nos tempos passados. Aquele touro entre os Kshatriyas, isto é, Satyaki, apavorando todos os Kshatriyas com o estrépito de seu carro, perfurou Karna de olhos de lótus em retorno com muitas flechas. Fazendo a terra tremer com a vibração de seu arco, o filho poderoso do sulta, ó o monarca, lutou com Satyaki. De fato, Karna perfurou um neto de Sini em retorno com centenas de flechas longas, e farpadas, e pontudas, e de dentes grandes, e de cabeça de navalha, e diversas outras flechas. Similarmente, aquele principal da linhagem de Vrishni, Iudana, naquela batalha, encobriu Karna com muitas flechas, Por um tempo aquela luta prosseguiu igualmente. Então teus filhos, ó o monarca, colocando Karna em sua dianteira, todos perfuraram Satyaki de todos os lados com flechas afiadas. Resistindo com suas próprias armas aquelas deles todos e de Karna também, ó o senhor, Satyaki rapidamente perfurou Vrishazena no centro do peito. Perfurado por aquela flecha, o valente Vrishazena, de grande esplendor, caiu em seu carro, jogando de lado seu arco. Então Karna, acreditando que aquele poderoso guerreiro em carro, Vrishazena, estava morto, ficou tomado pela aflição por conta da morte de seu filho, e começou a afligir Satyaki com grande força. Assim afligido por Karna, o poderoso guerreiro em carro Yudana, com grande velocidade, repetidamente perfurou Karna com muitas flechas. Mais uma vez perfurando Karna com dez flechas, e Vrishazena com cinco, o herói Satyavata cortou as proteções de couro e os arcos de ambos, pai e filho. Então aqueles dois guerreiros, encordoando dois outros arcos, capazes de inspirar inimigos com terror, começaram a perfurar Yudana de todos os lados com flechas afiadas. Durante a continuação daquele combate violento que era tão destrutivo de heróis o som alto do Gandiva, Odo Rei, era ouvido acima de todos os outros sons. Ouvindo então o estrépito do carro de Arjuna, como também aquela vibração do Gandiva, o filho de Suta, Odo Rei, disse essas palavras para Dureudana, massacrando nosso exército inteiro e os principais dos guerreiros heróicos e muitos arqueiros poderosos entre os Kauravas, Arjuna está vibrando seu arco ruidosamente. O estrépito também de seu carro é ouvido, parecendo o ribombo do trovão. É evidente que o filho de Pandu está realizando feitos dignos de si mesmo. Este filho de Prita, ou o monarca, irá oprimir nossa grande hoste. Muitas das nossas tropas já estão se dividindo. Ninguém permanece em batalha. De fato, nosso exército está sendo disperso como uma massa de nuvens dispersada pelo vento. Enfrentando Arjuna, nossa hoste se rompe como um barco no oceano. Os lamentos altos, Odo Rei, dos principais dos guerreiros, Omonarca, fugindo do campo, ou caindo por causa das flechas disparadas do Gandiva, estão sendo ouvidos. Ouça, ó o tigre entre os guerreiros em carros, o som de baterias e pratos perto do carro de Arjuna nas altas horas da noite, parecendo o ribombo profundo do trovão no céu. Ouça também os lamentos altos de combatentes aflitos e os tremendos gritos leoninos, e diversos outros barulhos na vizinhança do carro de Arjuna. Aqui, no entanto, este Satyaki, este principal da tribo Satvata, permanece em meio a nós. Se este objeto de nossa pontaria puder ser derrubado, nós poderemos então o subjugar todos os nossos inimigos. Similarmente, o filho do rei Panchala está envolvido em combate com Drona. Ele está cercado por todos os lados por muitos heróicos e principais dos guerreiros em carros. Se nós pudermos matar Satyaki Drishtadyumna, o filho de Prishata, sem dúvida, ou o rei, a vitória será nossa. Cercando esses dois heróis, esses dois poderosos guerreiros em carros, como nós fizemos com o filho de Subhadra nós nos esforçaremos, ou o rei, para matá-los, isto é, este filho da linhagem de Vrishni e este filho de Prishata. Savya Zashin, ou o Barata, está à nossa frente, vindo em direção a essa divisão de Drona, sabendo que Satyaki está envolvido em combate aqui com muitos chefes entre os curros. Que um grande número de nossos principais guerreiros em carros proceda para lá, para que Parta não possa vir para salvar Satyaki, agora cercado por muitos. Que esses grandes heróis disparem rapidamente nuvens de flechas com grande força, para que Satyaki da linhagem de Madhu possa ser despachado rapidamente para a residência de Yama. Averiguando que essa era a opinião de Karna, teu filho, dirigindo-se ao filho de Suvala na batalha, como o ilustre Indra dirigindo-se a Vishnu, disse essas palavras, cercado por dez mil elefantes que não recuavam e dez mil carros também, proceda contra Danujaya. Do Sazana e do Urvishá e Suvalu e do Shpradarshana, esses te seguirão, cercados por um grande número de soldados de infantaria. Oh, tio, mate aqueles grandes arqueiros, isto é, os dois Krishnas, Eudhishthira, Inácula, e Saadeva, e Bhima, o filho de Pandu. Minha esperança de vitória se apoia em ti, como aquela dos deuses em seu chefe Indra. Oh, tio, mate o filho de Kunti, como Kartikeya matando os Azuras. Assim endereçado e incitado por teu filho, Sakune, vestido em armadura, procedeu contra os Partas, acompanhado por um grande exército como também por teus filhos, para destruir os filhos de Pandu. Então começou uma grande batalha entre os guerreiros do teu exército e o inimigo. Quando o filho de Suvala, Oh, o rei, procedeu dessa maneira contra os Pandavas, o filho de Suta, acompanhado por uma grande tropa, avançou rapidamente contra Satyaki, disparando muitas centenas de flechas. De fato, teus guerreiros, se reunindo, cercaram Satyaki. Então o filho de Baradvaja, procedendo contra o carro de Drishtadyumna, lutou uma batalha violenta e extraordinária nas altas horas da noite, ao touro da raça Bharata, com o bravo Drishtadyumna e os Panchalas. On. Reverenciado Narayana, e aquele mais sublime dos seres masculinos, Nara, como também a deusa Sarasvati, a palavra Jaya deve ser proferida.